Oi, pessoal! Muitas vezes a gente precisa obter um valor crítico, um valor tabelado, uma tabela de probabilidades, para a gente fazer um determinado teste. Mas nem sempre a gente consegue encontrar esses valores na tabela, situações na qual a gente faz algo que a gente chama de interpolação. Nessa aula, a gente vai aprender como que a gente faz interpolação. Vamos utilizar como exemplo a distribuição f, mas isso valeria para qualquer outra tabelinha de distribuições de probabilidades. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês, isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Vamos lá? Vamos imaginar que a gente está em uma situação como essa, onde a gente precisa encontrar um valor de f tabelado para 4 graus de liberdade no denominador e 27 graus de liberdade no numerador. Numa situação como essa, o valor que nós precisaríamos estaria entre esses dois valores. Então, o que nós vamos fazer com a interpolação? é encontrar um valor intermediário aqui, que nos corresponde a esse valor almejado. Para a gente utilizar essa interpolação, a gente vai utilizar uma metodologia chamada de interpolação linear. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro só representar graficamente qual é o nosso problema. Quando a gente tem aqui 40 graus de liberdade no denominador e 24 graus de liberdade no numerador, a gente teria um valorzinho mais ou menos aqui, com 30 graus aqui em cima. Quando a gente tem 30 graus de liberdade no numerador, nós vamos ter 1.744 e aqui 1.793. Isso aqui facilita muito para a gente conseguir entender isso intuitivamente a fim de não precisar memorizar fórmula nenhuma. O que a gente quer? A gente quer encontrar qual seria esse valor tabelado para quando nós tivermos o valor aqui de 27. Então, para nós encontrarmos esse valor, basta nós pensarmos o seguinte. De 30 até 24, nós temos aqui uma diferença de 6 unidades. De 1.744 até 1.793, a gente tem uma diferença de 0.049. Então, para a gente saber qual é a redução, qual é a variação que a gente tem no nosso valor tabelado com a alteração de 1 unidade aqui nos nossos graus de liberdade, basta eu pegar esse valor e dividir por 6. Fazendo essa divisão, a gente chega a menos 0.008167. O que isso significa? Isso significa que, se caso eu diminuir uma unidade aqui no nosso grau de liberdade do numerador, eu vou ter um acréscimo de 0.008167 no nosso valor tabelado. Então, agora fica muito fácil. Olha só, de 27 até 24, nós temos 3 unidades. Se eu multiplicar 3 por esse valorzinho aqui, nós vamos chegar em menos 0.0245. Então, se eu mudar aqui, se eu caminhar 3 unidades, a gente vai ter a variação deste valorzinho aqui. Então, esse valorzinho aqui nada mais é do que o desvio que nós vamos ter desse 27 até esse 24. Então, agora basta eu somar esse valorzinho aqui, ou melhor, subtrair esse valor de 1.793. Fazendo isso, nós vamos chegar em 1.7875. Então, esse daqui é o nosso valor interpolado. Como a gente já falou, esse valor aqui é apenas uma aproximação do valor real. E para a gente obter o valor real, a fim de nós compararmos, vamos lá no nosso R. Vamos lá no R e vamos obter o nosso valor de F tabelado. Para isso, é muito importante a gente só levar alguma coisa em consideração. Então, nós estamos considerando aqui o nível de 5% de significância. E esses valores que a gente tem aqui são os valores de F críticos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esses valores aqui serão esses valores que nós temos aqui no eixo X, que vai fazer com que essa área rachurada aqui tenha uma área de 5%. Então, para essa área aqui abaixo da curva ter 5%, essa outra área restante tem que ter, então, 95%. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui no R, vamos utilizar a função QF, que ele vai nos dar o quantil. O quantil é referente a uma área que nós vamos ter acima de 95%, abaixo daquela nossa curva da distribuição F. Então, eu vou escrever aqui 0.95. Nosso número de graus de liberdade do numerador é 27 e do nosso denominador é 40. Se eu der um ctrl enter, a gente consegue chegar no nosso valor tabelado. Nosso valor de tabelado foi de 1.7663. Então, esse daqui é o valor real que nós temos para quando nós temos 27 graus de liberdade no numerador e 40 graus de liberdade no denominador. É um valor diferente desde aqui que nós encontramos, né? Como vocês podem ver, é uma diferença até bem razoável. Mas isso, pessoal, acontece pelo seguinte. Veja só. Aqui nós temos nossos valores de grau de liberdade do numerador, né? Quando a gente tem o grau de liberdade denominado de igual a 40, é que os nossos valores de F tabelado. Vocês podem ver que, à medida que eu aumento o meu número de grau de liberdade do numerador, meu valor de F tabelado vai diminuindo. Mas ele não diminui de uma forma linear, né? A gente tem aqui um formato, aqui a gente tem uma curva, né? E o que isso leva a acontecer? Se esse comportamento fosse linear, se fosse uma reta perfeita, né? A nossa interpolação linear, ela daria para a gente um resultado exato, um resultado correto. Mas como a gente tem essa curva, que é essa parábola, né? A interpolação linear, ela não nos dá um valor preciso, ela não dá um valor aproximado, né? Mas é melhor do que nada. É uma situação onde a gente não consegue recorrer ao R, né? Como a gente conseguiu fazer agora há pouco. Vamos ver uma outra situação. Vamos imaginar uma situação onde nós precisaríamos encontrar o valor de F tabelado, né? De F crítico, considerando 45 graus de liberdade no denominador e 27 graus de liberdade no numerador, né? Então, vocês podem ver que, nesse caso aqui, ele é um pouco mais complexo. A gente quer encontrar um valor que está entre esses quatro valores aqui. Para a gente obter esse valor aqui, tabelado, né? Por interpolação, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio anterior, né? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos slides anteriores, três vezes. Veja só. Nós vamos vir aqui, né? Vamos colocar aqui de 40 até 60. Tem aqui os tracinhos. Tem aqui 1.793 e 1.700. Vamos acrescentar aqui, ó, 24 do grau de liberdade no numerador, 30 graus de liberdade no denominador, né? Quando a gente tem 30 graus de liberdade no numerador e 40 e 60 graus de liberdade no denominador, a gente vai ter esses dois valores, né? Então, é só transcrever isso nessa figurinha aqui para facilitar o nosso raciocínio. E o que a gente quer, então, né? Seria encontrar qual que é o valor que nós teremos quando nós tivermos 27 graus no numerador e 45 graus de liberdade no denominador. Então, esse valorzinho que a gente quer procurar. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nos slides anteriores, né? Nós vamos fazer 1.793 menos 1.700. A gente consegue chegar aqui numa diferença de 0.093. Essa é a distância, essa é a diferença que a gente tem quando a gente aumenta aqui 20 graus de liberdade. Então, se eu quero saber qual que é a variação que a gente vai ter, né? Caso eu mude 1 grau de liberdade apenas no denominador, ou melhor, no numerador, né? Basta nós virmos aqui, pegar esse valor e dividir por 20. Fazendo isso, a gente chega nesse valorzinho aqui. Então, se eu mudar uma unidade nos meus graus de liberdade, eu vou ter uma variação no nosso valor tabelado de 0.00465, né? Mas aqui a gente mudou quantas unidades? Nós mudamos 5 unidades para a gente chegar a ter esse 45 graus de liberdade aqui. Então, eu vou pegar 5 e vou multiplicar por esse valor. Nós conseguimos chegar nessa variação, que é 0.02325. Então, esse é o valor que nós temos de diferença, caminhando de 40 até 45. Então, olha só, esse valor aqui é maior do que esse de baixo. Então, está diminuindo o nosso valor tabelado nesse sentido. Se está diminuindo, eu vou diminuir esse valor que nós encontramos de 1.793, né? Fazendo isso, a gente vai achar esse valor de 1.76975. Então, esse daqui é o nosso valor, né? Então, é interpolado para quando a gente tem 24 graus de liberdade no numerador e 45 graus de liberdade no denominador. Eu poderia obter também esse valor, ao invés de olhar a diferença de 40 até 45, olha a diferença de 60 até 15, né? Essa era uma outra forma que nós poderíamos fazer também, ok? Mas daria o mesmo resultado. Vamos lá. Vamos procurar agora qual que vai ser o nosso valor tabelado, caso nós procurássemos 45 graus de liberdade no numerador, no denominador e 30 graus de liberdade no numerador, né? Que vai ser esse valorzinho aqui. Então, nós vamos fazer 1.744 menos 1.649, a gente vai achar 0.095. Pegando esse valor e dividindo aqui por 20, que é a distância que nós temos de grau de liberdade, né? Desse valor aqui em cima até esse valor aqui embaixo, nós vamos ter 0.00475, né? Então, esse daqui é o valor que nós vamos ter de alteração que é só a gente ande 1 unidade aqui nos nossos graus de liberdade. De 40 até 45, a gente tem 5 graus de liberdade. Então, vamos pegar esse valor e multiplicar por 5. Então, se eu descer aqui 5 unidades, a gente vai ter uma variação aqui a partir desse 1.744 de 0.02375. Então, basta eu pegar esse valor aqui e subtrair esse valor que nós encontramos. Nós conseguimos chegar no nosso valor de tabelado de 1.72025. Então, esse é o nosso valor interpolado. Mas o que a gente quer? A gente quer achar o valor para 45 graus de liberdade no denominador e 27 no numerador. Então, a gente vai pegar agora esses dois valores interpolados. Então, nós vamos vir aqui e vamos achar esse valor central, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair esses dois valores, né? Então, esse valor menos esse, nós conseguimos chegar em 0.0495. Daqui até aqui, a gente tem uma diferença de 6 graus de liberdade, né? 30 menos 24 é igual a 6. Então, nós vamos pegar esse valor aqui e dividir por 6. Então, se eu caminhar uma unidade aqui, né? Dos graus de liberdade do nosso numerador, nós vamos ter uma variação no nosso valor tabelado de 0.00825. Mas aqui, a gente tem uma diferença de 3 unidades, né? Então, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar por 3. Então, a diferença que nós temos entre esse valor tabelado aqui, né? E esse outro valor que a gente quer obter de 0.0275. Então, nós só vamos vir aqui agora e vou subtrair. 1.76975 menos esse valor aqui, a gente consegue chegar no valor interpolado de 1.745. Então, esse daqui é o valor que nós encontramos, nosso valor interpolado. Só para a gente ver a diferença que nós temos desse valor interpolado para o valor real, vamos lá no R. Aqui no R, nós vamos vir aqui, né? Eu vou copiar, vou colar. Então, o que nós queremos saber? A gente quer saber o valor crítico, né? Que nós vamos ter a partir de uma área acumulada de 95%. Fazendo isso, nós vamos colocar aqui, então, 0.95. Nosso número de graus de liberdade no numerador procurado é de 27, no denominador é de 45. Então, no ponto entre, a gente consegue chegar no nosso valor real, né? Tabelado, que é de 1.7348. Como vocês podem ver, né? Esse valor é um pouco diferente do valor que nós encontramos interpolado, né? Porque a interpolação, como a gente já falou, é apenas uma aproximação. Existe um outro tipo de interpolação, chamada interpolação harmônica, né? A interpolação harmônica a gente vai aprender aí em uma outra aula. Tranquilo? Então, pessoal, a gente já aprendeu a fazer interpolação, né? Interpolação NA. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sempre, sempre a gente está postando muita coisa bacana sobre estatística experimental. E até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma